A equipe do Câmera Record ganhou o prêmio de Excelência Jornalística 2019 pela denúncia do trabalho análogo à escravidão na floresta amazônica. Essa é uma das maiores premiações jornalísticas das Américas concedida pela Sociedade Interamericana de Imprensa. O repórter Romeu Piccoli e o editor Márcio Strumielo representaram a equipe do Câmera Record que fez o programa Piaçaba, exploração no coração da Amazônia. A produção exibida em 2017 mostra o trabalho análogo à escravidão que acontece na floresta amazônica. O sistema funciona da seguinte forma. O patrãozinho oferece o transporte de ida e volta para os trabalhadores. Fornece os mantimentos básicos. Registra as dívidas com a gasolina e a comida em um caderno. 20 fadas. É. 2 e 400. Os trabalhadores pagam o que consumiram com toras de Piaçaba. Eu passei sete meses aqui com dívida de 600 reais. O documentário venceu na categoria Direitos Humanos e Serviços à Comunidade. Piaçaba, Piaçaba bendita, Deus te dê muitas barbas por cabouto te aparar. Para ver ou rever a versão completa de Piaçaba, exploração no coração da Amazônia, do Câmera Record, que ganhou o prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, acesse o playplus.com.